A presidência solicita para os deputados e deputadas que façam o registro biométrico do terminal. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião, se destina a apreciar a matéria constante, dar falta e receber, discutir e votar conclusões da comissão. A presidência informa o recebente das seguintes correspondências. Eu fiz a Secretaria de Estado da Fazenda, prestando informações relativas aos requerimentos 4.108, 4.110, 4.111, 2.023. O presidente acusou recebendo as seguintes proposições, das quais neguizou como relator os deputados mencionados. Projeto de lei 840, de 2023, segundo turno, deputado Ana Paula Sequeira. Projeto de lei 288, de 2023, segundo turno, deputado Oscar Teixeira. Comunique a Boquela, aturida os projetos 434, 2.023, no primeiro turno, e 3.833, 2.022, em primeiro turno. Passo a segunda fase da hora do dia, que compreendo discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passa a presidência do deputado Fábio Velar para colocar em votação o projeto de minha autoria. Projeto de lei nº 3.863, de 2022, em turno único de autoria do deputado Roberto Andrade, que declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Ubar. A Silbar concede no município de Ubar. Relator da matéria, deputado Oscar Teixeira. Opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Deputado Fábio Velar também vota sim. Como vota o deputado Oscar Teixeira? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Aprovado o projeto. Devolvo a presidência ao deputado Roberto Andrade. Obrigado, deputado Fábio Velar. Projeto de lei nº 4.091, de 2022, em turno único de autoria do deputado Cássio Soares, que declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial Industrial de Agronegócio de Durandé. Relator da matéria, deputado Oscar Teixeira, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Oscar Teixeira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Ana Paula? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fábio Velar. Sim, senhor presidente. Também voto sim. Aprovado o projeto. Passo agora a ler os requerimentos que vou ler todos eles e vamos colocar em votação. Em conjunto, se algum deputado quiser votar em separado algum, que se manifeste. Se requerimento 4.271, 2023, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento, pedido de providência para a criação de parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, de grupos de trabalho, com o objetivo de construir propostas para a implementação do projeto de desenvolvimento turístico integrado da Cordilheira do Espinhaço. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 4.273, 2023, em turno único. Requer que seja formulado voto de concorduração com a Federação Mineira de Hospedade e Alimentação pela 10 anos de atuação em Minas Gerais. Autoria, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Turismo e Cultura, pedido de providência para o destino da Cordilheira do Espinhaço. Seis incluídos das estratégias de estruturação e promoção do turismo mineiro. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento 4.278, 2023. Requer que seja formulado voto de concorduração com o Grupo Ferreiro Rocher, pelos 25 anos dessa empresa. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requer que seja formulado voto de concorduração com a empresa Zara Carté, pelo oponho incondicional do Espaço de Turismo e Gastronomia, sucedido na Expo Cachaça. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requer que seja formulado voto de concorduração com a empresa Zara Carté, pelo oponho incondicional do Espada de Turismo e Gastronomia. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. ercornomia. Requer que seja formulado voto de concorduração com a empresa Zara Carté, pelo oponho incondicional do Espaço de Turismo e Gastronomia. É que é que seja formulado voto em concordação com André Luiz Chaves, pelos dois anos de serviço de trabalho, como empreendedor no setor industrial, gerando emprego e renda para a sociedade João Molevade. Requerimento número 4.647, do deputado Dana Paula Siqueira, que seja formulado com concordação com Samuel de Paula, pelos cinco anos de trabalho como empreendedor no setor alimentício, gerando emprego e renda para a sociedade João Molevade. Requerimento número 4.692, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Cultura e Turismo, pedido de providência para a criação de parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento de CEPLAR e do Grupo de Trabalho Institucional, com o objetivo de elaborar a proposta de implementação do projeto Desenvolvimento Turístico Interágua e Sustentável na Codileira do Espinhaço. Autor, Comissão de Saúde de Turismo e Gastronomia. Requerimento 4.976, que requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para a contratação de consultoria com a oportunidade de elaborar projetos de fomento e desenvolvimento de negócios de artesanato, por meio da criação de associação de mulheres, machacalizas e artesãs. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 5.037, Autor, Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providência para a demarcação dos territórios indígenas e a identificação da titulação dos territórios dos povos quilombórios das demais comunidades tradicionais do Estado. Requerimento 5.038, 2023, Autor, Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, pedido de providência para a regularização fundiária dos territórios ocupados pelos povos e comunidades tradicionais no município de Teófilo, Autônio, no ano da ação 4.544, regularização fundiária dos territórios coletivos. requerimento da Comissão de Participação Popular, 5.268, requer que seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedido de providência para que seja desenvolvido o programa de disponibilização de kits para a geração de energia solar, fotovoltaica para as famílias do campo e da cidade beneficiadas pelos programas institucionais de moradia popular, inscritas no Cade, Cade Único. Requerimento 5.269, 2023, de Autoria da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhada a Companhia de Energia Elétrica, CEMIG, pedido de providência para que seja desenvolvido o programa de disponibilização de kits para a geração de energia fotovoltaica a todas as famílias do campo e de cidades beneficiadas pelos programas institucionais de moradia popular, inscritas no Cade Único, detetor de declaração popular do Pronaf. Requerimento 5.279, 2023, de Autoria da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhada a CEMIG, pedido de providência para que requer que seja desenvolvido a implantação de infraestrutura para a adequação de residência e geração de energia fotovoltaica, detenção monofásica, bifásica e interfásica, correspondente a 150 kW, de consumo em áreas urbanas e rurais das regiões de Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Vale do Jequitinhonha. Em votação dos requerimentos, cada um só a vez. Deputados, que aprova e permaneçam como estão, aprovado. Cadê o meu requerimento? Sobre a mesa parecida de redação... Só não coloquei a redação, não é? Coloquei. Sobre a mesa parecida de redação final do projeto de lei 1099-2023. Em discussão, parecia. Incerra a discussão. Deputados, que aprova e permaneçam como estão, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, e compreendentemente a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimento de minha autoria, que vou fazer a leitura e passar a presidência para o deputado Fábio Velar para ele fazer o... colocar em votação. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulação com a empresa BH Aeroporto, pela administração do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, com fins que figurou na lista dos 10 melhores do mundo, atingindo a nota 8,35 em 10, na avaliação da Organização Internacional Especializada em Direitos de Passageiros 2023. Transfira a presidência para o deputado Fábio Velar. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao nosso deputado Roberto Andrade. Obrigado, deputado Fábio Velar. Também, sobre a mesa, o requerimento do deputado Oscar Teixeira. Requer que seja encaminhada a governadoria do Estado e a coordenadoria de defesa civil, pedir de providência sobre esforço de atendimento do município do Norte do Estado de Minas, que se encontre calamidade pública devido à seca que atinja a região. Em votação, requerimento. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Presado presidente, deputado Roberto Andrade, deputada Ana Paula, deputado Fábio Avelar, que muito me honra aqui estar nessa comissão, desenvolvimento econômico. Gostaria de explanar para vocês, deputado Fábio Avelar, Ana Paula, e o deputado, nosso deputado, presidente dessa comissão, a situação do Norte de Minas. Nós estamos, nós representamos, na verdade, 1.667.000 habitantes do Estado de Minas Gerais. Nessa região, nós vivemos, essencialmente, da agricultura familiar, da produção agrícola, da pecuária de corte, mas da pecuária também leiteira. E a oportunidade em que temos de ganhar o sustento de cada um dos moradores de nossa região é com esse trabalho. Gostaria de falar com vocês que, em função do El Ninho, que está atuando sobre o nosso país, nós estamos sofrendo muito. Nós estamos sofrendo, deputado Ana Paula, maior seca de toda uma história. Para vocês terem ideia, e no comparativo que aqui eu quero falar, nós fizemos um comparativo só com o mês de novembro do ano de 2021, deputado Roberto Andrade. Em 2021, na região do Norte de Minas, nós tivemos uma precipitação em milímetros, de 309 milímetros de chuvas. Em 2022, nós tivemos 153,6 milímetros de chuvas. Menos da metade de um ano para o outro. Em 2023, nós tivemos, esse ano de 2023, apenas 33,8 milímetros de chuvas. Imagine vocês, nós que já somos acostumados, a ficar sem chuvas durante seis, sete meses. Esse ano de 2023, o Norte de Minas, nós amargamos a falta de chuva em nove meses. Então, imagine um município que não tem água, que tem um reservatório exíguo para abastecer a sua população. Um município que não tem condições de ajudar a zona rural. E imagine o nosso produtor rural sem chuvas. Então, eu sou da gema do Norte de Minas, eu, Oscar, filho de Mato Verde, conhecedor de uma realidade do extremo norte. E ali, no entorno, a nossa Janaúba, a nossa Francisco Sá, porteirinha, Nova Porteirinha, Jaíba, Verdelândia, Mato Verde, Monte Azul, Espinosa, Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro, Montezuma, a região inteira, aqui nem vou citar todos os municípios, mas a região inteira está sacrificada. Nós estamos amargando a pior seca da nossa história. Se nós obtivemos apenas 33,8 milímetros de chuvas em novembro, nós não temos o pasto brotado. Então, não temos alimento para o gado. E quem sobrevive do gado, quem sobrevive da pecuária, está com pires na mão e sem ajuda nenhuma. Então, o meu requerimento aqui hoje é um pedido de providência que ele é de fundamental importância para o norte de Minas, do nosso estado. Nós, que somos norte-mineiros, famosos com a carne de sol, famosos com o piqui de Minas Gerais, com a cachaça, com os derivados do leite, que também produzimos com muita abundância, nós estamos de verdade necessitando de socorro. Nós precisamos de uma ação em que levantei aqui para elencar da providência da defesa civil, do governo do estado, da CEAPA, de todos os órgãos do governo do estado. É um apelo meu, enquanto deputado, aos órgãos estaduais, para que a gente consiga começar a começar pela prorrogação de dívidas de crédito rural. Nós precisamos dessa ajuda. E, ao mesmo tempo, nós precisamos de facilitar linhas de crédito para que o nosso produtor possa comprar, inclusive, ração para o próprio gado. Eu tenho produtores na região que têm tido a perda de, pelo menos, assim, nenhum rebanho, 90 cabeças morreram com fome e com sede. Então, numa produção ali, uma pessoa que tem ali 200 animais, 90 morrem, nós estamos tendo 50% praticamente de um rebanho que ele perde. É um prejuízo enorme. Nós precisamos da desburocratização dos custeios para a compra de ração. nós precisamos de uma instalação urgente de um armazém da Conab em Janaúba ou nas proximidades para que a gente possa ter a condição melhor de acesso dos nossos produtores a essa aquisição de milho, de sorgo e de tudo que é necessário para que o gado possa receber esses alimentos. Nós precisamos da ampliação e distribuição de sementes, priorizando o sorgo e o milho. Nós precisamos de um programa de revitalização das nossas bacias hidrográficas, sobretudo, todos os rios que banham e estão no nosso querido Rio São Francisco. Nós precisamos de antecipar o número de parcelas de garantia safra, que isso é coordenado pelo trabalho do governo do Estado, que nos ajuda muito, e aqui eu quero pedir ajuda ao nosso governador. Nós precisamos da liberação de pipas, de poços artesianos para toda a zona rural desses municípios do norte de Minas, e ainda precisamos de doação de ração para que os produtores possam assim alimentar o seu rebanho e diminuir as perdas. Queridos deputados, eu quero pedir carinhosamente a cada um de vocês o voto, o apoio na aprovação desse pedido de providência à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, e todos os esforços do Estado em prol do norte de Minas, pois estamos sofrendo a maior seca de nossa história. Muito obrigado. Obrigado, deputado Oscar Teixeira. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento da deputada Lúdia Falcão. Requer que seja encaminhada à Federação dos Bancos Febraban a pedida de providência para avaliar, junto às instituições associadas, a espação de oferta de crédito para financiamento do REUB, considerados efeitos econômicos benéficos comprovadamente gerados com a regularização em votação e requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento do deputado Gil Pereira. Requer que se dá de ciência dessa... O deputado subscreve, seja formulado o voto e congratulação com Alparcatas pelos 10 anos de implantação em Montes Claros. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Engados, deputados, 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 desejam fazer uso da palavra. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e o céu está bem. Obrigado.